Primeiro, a gente não põe a mão no bolso. A mão no bolso vai demonstrar que você está inseguro. Você está com a mão no bolso, você está meio perdido ali, não sabe o que dizer. Muita gente acha que é charme, vou colocar a mão no bolso, é charme. Olha a posição de charminho já, já perdeu. Então, posição ereta. A gesticulação, abertura, fechamento. A gesticulação não passa da linha da cintura. A área cervejeira, no meu caso. Se você fica assim, demonstra que você está muito nervoso, ou você está mentindo, ou você está impondo alguma coisa. Para gravar vídeo, então, nem se fala. Porque vídeo amplifica o seu movimento. Já viu que em um vídeo, em uma foto, a gente parece mais gordinho? Quando a gente se vê em um vídeo, é você mesmo. O problema é que o vídeo vai ampliar isso. É igual uma foto. Você é normal. Ali é porque você está chaceando gordinho. Mas quem te vê, está te vendo normal. A gente é que tem esse senso crítico. De deturpar o que a gente vê e, às vezes, o que a gente ouve também. Importante esse negócio de áudio também, que é, quando a gente fala, a gente está falando e está sentindo a vibração da caixa crâniana junto. E quando a gente grava um áudio no WhatsApp e ouve, fica estranho. Fala, mas isso aqui não sou eu. Mas é você sim. É o que todo mundo ouve, é aquilo lá. É porque a gente ouve com a vibração junto. Lá a gente está ouvindo sem a vibração. Então, é questão de costume. De você acostumar a se ouvir. Aí, microfone. Primeira coisa. Ambiente fechado, igual esse que a gente está aqui. Quatro palmos do microfone. Eu vi que aqui no começo teve gente que falou assim. Teve gente que falou assim. Isso não é legal. Porque aqui não vai captar o áudio. Então, você dá quatro palmos, mais ou menos, em lugar fechado assim. E a gente nunca faz assim. Porque aí vai tampar a metade do seu rosto. Então, o ideal é quatro palmos aqui. Ah, desculpa. Nossa, quatro palmos. Estou doido. Obrigado pela correção. É isso mesmo. Quatro dedos. É porque eu sabia. Eu só estava testando para ver se vocês estão ligados. Outra coisa em relação ao microfone. Em lugar aberto. Normalmente, o pessoal que regula o som. Eles já pedem para você colar mais o microfone. Igual eu estou fazendo aqui. Porque eles vão aumentar o volume lá. Porque não corre o risco da caixa de som entrar aqui e dar aquele barulho que chama microfonia. Aquele apito enjoado. Ou agudo ou grave. Tum. Ou aquele agudão. Então, a gente cola a boca no queixo. Microfone no queixo. E fala. Direcional. Ele está captando a sua voz aqui. Se você põe assim. Ele vai estourar. Percebeu? Então, a gente cola e fala assim. Não tem problema encostar no queixo. É bom que todo lugar que você virar. A voz vai estar na mesma tonalidade. Se você põe quatro palmos. Como a gente está no lugar fechado. Beleza. É sempre quatro dedos. Quatro dedos. Sempre os quatro dedos. Em relação à gesticulação. Tem uma sacada muito legal. De posição de palco com microfone. Que funciona assim. Se eu venho para esse lado de cá. Segurando o microfone com a mão direita. E converso assim. Vocês perceberam que eu perco a conexão com a turma de lá. Que eu estou aqui assim. E da mesma forma. Se eu ando para o lado de cá. E seguro o microfone assim. Eu perco a conexão com a turma de lá. Ela vai ficar esquecida. O Fernando está falando para a turma de lá. E esqueceu da gente. Então, uma jogada de mão. É interessante nisso. Que é você pegar o microfone. Quando você vir para o lado de cá. Você gesticula com essa mão. Porque enquanto você fala para a turma de cá. A sua mão está interagindo com o pessoal de lá. Estamos aqui. Aí você vem para o lado de cá. Você troca de mão. E gesticula com essa. Enquanto fala com o pessoal de cá. Gesticulando para lá. Porque a sua mão está conectando com o pessoal de lá. Sua gesticulação. Você não fica amarrado em um canto só. Você interage dos dois lados ao mesmo tempo. E quando vem aqui no meio. Beleza. Você pode usar uma como a outra. E variar. E aí E aí E aí